Ok, ok, agora uma ótima notícia, Agnaldo Timóteo volta pra casa. Graças a Deus, que boa notícia, ó, ele tem alta após quase dois meses hospitalizado e fala com a gente aqui no TV Fã. Aqui em São Paulo, Hospital das Clínicas. Muita saúde pra você, Agnaldo. Um dia de muito alívio para os fãs de Agnaldo Timóteo. Na tarde de hoje, o cantor deixou o hospital aqui em São Paulo. Ele passou 60 dias internado, dividindo, claro, a primeira vez que aconteceu foi em Salvador, onde ele foi atendido, onde ele passou mal durante um evento, um show que ele estava fazendo. Foi levado às pressas para um hospital de Salvador, permaneceu lá durante um bom tempo. Ele ficou internado, ele sofreu um AVC, como todos sabem. Depois ele foi transferido aqui pra São Paulo, onde ficou durante quase um mês. E finalmente, hoje, ele deixou o hospital. E claro, o TV Fã conversou com ele, já saindo a caminho do aeroporto onde ele vai pro Rio de Janeiro, que é onde ele reside. Nesse tempo em que permaneceu hospitalizado, Agnaldo Timóteo emagreceu 25 quilos por conta das medicações. Ok, ok, 21 horas e 31 minutos. Nelson, muito obrigado. Continua o seu admirador. Somos contemporâneos. Fizemos os mesmos erros juntos. Nos mesmos assuntos. Um beijo pra você, carinhoso. Do Agnaldo Timóteo. Um beijo, meu amor. Agnaldo, eu sei que é uma emoção muito grande, tá deixando, lógico, você vai pra sua casa, você tá junto da sua família, você tá junto dos seus amigos. Qual foi o maior medo que você teve durante esse tempo todo? Eu não tive medo, eu estava morto. Isso? Não. Que isso? Não tive tempo de ter medo, eu tive um AVC mortal. Eu tive um AVC fatal, eu tô vivo. O mais importante é que a tua voz permanece. Só Deus pode explicar isso, Gerdinho. Eu sou um menino, eu tenho 83 anos. Quero ficar mais alguns dias, principalmente pra curtir a beleza da minha filha, que é de Eva. Um beijo, minha filha. Meu amor, vá descansar. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Tá? Porque eu sei que agora vai ter um tratamento, né? Tem uma continuidade aí. No meio de janeiro agora, a gente vai ter o procedimento da continuação do tratamento dele. Agora do tratamento, a mesma continuação, pra ver se nós conseguimos recuperar um pouco do que eu perdi. Assim, a gente pode, você tá liberado pra comer o que você quiser? Não. Não? Eles fizeram uma série de exigências, uma série de recomendações. Doutor Rafael me deu uma assistência total e tomara que dê certo. Vai dar. Vai logo que você tem que ir pro Rio de Janeiro. Posso te dar um beijo? Ai, que delícia te ver. Obrigada, meu amor. Vai com todo Deus, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto